Olá pessoal, eu sou Janaína Marticelli e vocês estão no canal Forras de Cultura e Pastagens. E hoje nós vamos para mais um quadro, o produtor pergunta e eu respondo. E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou responder a pergunta do Paulo Daniel de Brito. Ele mandou uma pergunta para a gente aqui que tinha a seguinte questão. Então, professora, quanto tempo eu preciso tirar o gado depois que eu faço a adubação com ureia? Então, Paulo, essa é uma pergunta bastante recorrente. Mas antes de eu responder isso aqui para você, eu preciso fazer alguns comentários em relação a como a gente deve fazer essa adubação com ureia. Tá certo? Então vamos lá. De forma geral, quando a gente trabalha com sistemas rotativos, a gente diz para que vocês façam a adubação nitrogenada, a aplicação da ureia, na saída dos animais. Então, na notação rotativa, isso não tem nenhum problema, porque os animais realmente já saíram, você faz adubação. Então, por que a gente faz essa adubação quando os animais saíram? Por alguns motivos, tá? O primeiro é porque essa é a janela, eu já fiz um vídeo aqui explicando para vocês sobre isso. Porque essa é a janela, a gente tem um espaço curto de tempo para que o sistema radicular consiga absorver essa ureia e facilitar essa rebrota. Então, a gente faz isso imediatamente após sair dos animais para dar tempo dessa absorção, tá? Um outro motivo qual é? É justamente para que a gente evite o efeito guarda-chuva. O que é o efeito guarda-chuva? Você adubar pastos muito altos. Então, quando você tem um pasto muito alto, na hora que você joga o adubo, esse adubo, então, vai ficar concentrado ali nas folhas. Ele não vai para o solo, você tem que adubar o solo, tá? Então, não pode fazer adubação em pastos altos, não pode fazer correção, nada disso. Essa aplicação de adubo em pastos altos, ela vai trazer esse efeito guarda-chuva e não vai ter o efeito efetivo que você deseja. Então, pessoal, a gente sempre tem que fazer a aplicação da ureia quando o pasto está baixo, tá? No caso da lotação rotativa, isso acontece quando? Quando os animais saem, ele já está a baixa altura de resíduo. Por exemplo, o bombaça, a gente vai sair lá com uma altura em torno de 40, 45 centímetros. Então, você já tem bastante espaço ali em que você consegue fazer com que essa ureia caia, então, no solo e não caia na folha, tá? Então, quando você faz a utilização do adubo, né, da ureia em pastos altos, há uma tendência dela cair na folha. Aí sim, você pode trazer algum tipo de problema para o animal, tá? Então, na lotação contínua, o que a gente recomenda é a aplicação da ureia com pasto baixo, tá? Então, arrebaixa o pasto um pouquinho, faz a aplicação da ureia para que ela caia no solo e não caia na folha. E não tem problema nenhum, não precisa retirar os animais, tá? Então, existe essa história de que tem que retirar os animais. Existem alguns vídeos rodando na internet aí, de que os animais foram intoxicados por ureia. Provavelmente, era uma dosagem muito alta, tá certo? Em que o pasto foi adubado quando ele estava mais alto. Então, a ureia cai nas folhas e não caiu no solo, tá certo? Não choveu, né? Então, a ureia ficou ali disponibilizada para os animais. Mas, quando ela cai no solo, não tem problema. Então, não há necessidade de você fazer a retirada dos animais, tá? Então, não precisa se preocupar com isso, viu, Paulo? É no sentido de ter que retirar esses animais quando você faz adubação com ureia em sistemas de lotação contínua. No rotativo, problema nenhum. Animal saiu, adubou com ureia, pronto, acabou. O pasto já está baixo, o animal não vai ficar ali. No contínuo, fazer, então, adubação com ureia quando o pasto estiver mais baixo para evitar o efeito guarda-chuva, tá, pessoal? Então, respondido para vocês aí, vocês podem continuar mandando perguntas, tá? Que eu estou sempre gravando para vocês o quadro, né, de que vocês perguntam e eu respondo. E eu aproveito para convidar todo mundo a curtir, né, as nossas páginas em todas as redes sociais. A gente está no Facebook, a gente está no Instagram. Nós temos um canal no Telegram que tem umas discussões bastante interessantes. E temos também o nosso podcast que vocês podem escutar, né, no Spotify. Todos os links estão aqui embaixo para vocês, tá bom, pessoal? Então, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima!